E aí com quatro dores, febre e acelera. Na tentativa de amenizador expurgar o veneno das carântulas, o carântula é a cultura, gritava todo instante. O remédio da época, e a lenda caminhasse uma picada de areia, para melhorar, tinha que dar essa música no ritmo tarantela. Assim surgiu a dança. Hoje uma dança folclórica italiana, onde se apresentam em grupos formados em pares. Suas apresentações, pulam e gritam a todo instante, por causa da origem das carântulas. Dito isso, sorte o grito! Aplausos 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 Obrigado.